Eu sou MC Tchopo, fez por Morelo Azevedo, diretamente da La Fonte Das novinha do Mandela pras novinha da Caíra Senta ela, senta ela, senta ela, senta ela, senta ela doze punheteira Senta ela, senta ela, senta ela doze punheteira Novinha tu é safada com os moleque, cê se fode Vai sentando na nove, vai sentando na nove, vai sentando na nove Vai sentando na nove, os moleque são meu grau, quero ver se você aguenta Vai sentar na quarenta, vai sentar na quarenta Vai sentar na quarenta, vai sentar na quarenta Vai sentar na quarenta, tá novinha quer sentar, ela vai ficar assada Vai sentar na quarenta, vai sentar na quarenta, vai sentar na quarenta Eu sou o MC T-Soc, fez por Morelo Azevedo, diretamente da La Fonte Pra as novinha do Mandela, pras novinha da Caíra Senta ela, senta ela, senta ela, senta ela doze punheteira Senta ela, senta ela, senta ela doze punheteira Senta ela, senta ela doze punheteira Senta ela, senta ela doze punheteira Novinha tu é safada com os moleque, cê se fode Vai sentando na nove, vai sentando na nove Vai sentando na nove, vai sentando na nove Os molequinhos são meu grau, quero ver se você aguenta Vai sentar na quarenta, vai sentar na quarenta Vai sentar na quarenta, vai sentar na quarenta Vai sentar na quarenta Tá novinha, quer sentar, ela vai ficar assada Vem a pente alongada, vem a pente alongada Vem a pente alongada Vem a pente alongada Vem a pente alongada Vem a pente alongada